Falando do jogo de hoje, quando o Iguinho tirou o Alan Franco ali, eu olhei pro Miranda, o Miranda olhou pra mim e falou o quê? Eu olhei pro Gris, falei, Gris, concorda? Ah, eu achei que era pra mim, que isso, cara, estranho. Eu, eu, é porque eu sou meio zaroito. Eu não tiraria o Alan Franco, não. Eu não tiraria o Alan Franco, é nunca. Não tiraria, não. Ele tá muito bem, tá cumprindo muito bem a sua função dentro de campo. O Atlético tem alguns jogadores que, que não são muito vistosos, sabe? Esse jogador, ah, um cracaço de bola, e o Alan Franco é um desses que cumpre muito bem a sua função. Eu acredito que o Milito, ele vai poupar alguns jogadores hoje. Também é um palpite, é um chute. Acho que ele vai rodar alguns jogadores, sexta, sábado à noite o jogo, muito próximo. Acho que ele vai rodar. O Zarate saiu no intervalo, acabou que ninguém perguntou pra ele na coletiva. Pode ter tido alguma coisa pra ele sair tão cedo. Acho que ele vai rodar aí uns dois... Será que não é? Um 3x0, um jogo de Libertadores que eu preciso do Zarate, que é muito importante pra mim, 3x0, já tá meio definido, Zarate, dá uma segurada. É, tomara que seja isso, né? Mas eu acredito que ele rode hoje uns três ou quatro jogadores, CJ. Mas pensando que não vai rodar, é... Rodar três é o que ele tem feito sempre, né? É, o Milito, sete jogos, dois, três... Ele tem saído do tempo de ter trocado dois. É, dois, três é o que ele tem trocado muito mais que isso, não. Em Milito, sete jogos, ele não repetiu o time em nenhum jogo. Sim, mas é o que a gente falou aqui, ele tem trocado ali poucos jogadores. Uma ou duas peças só. Que é o Escapa que saiu e voltou, Otávio que saiu e voltou, Alan Frank que saiu e voltou. E Igor Gomes também. Esses quatro jogadores... E os zagueiros. Pra duas vagas. Os zagueiros saiu, o Fux, porque machucou, e agora ele botou o batalho. Eu acho que a briga é na zaga. Gêmerson e mais um. Eu colocaria... Não, 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 eu acho que ele vai poupar, eu acho que ele vai poupar, mas vamos pensar no melhor time. No melhor time, Otávio, do meio pra frente igual. Otávio, Alan Franco, Scarpa, Zarate e Paulinho Huck. Perfeito. Atrás, a minha dúvida é na defesa. Se o Gêmerson e mais quem? Essa é a minha dúvida. Não pode ser o batalha, não? Pode ser, mas eu não tenho toda essa convicção no batalha como zagueiro. O Prof tem. Não sei, né? Porque pelo que ele falou, foi uma decisão muito específica do jogo contra o Cruzeiro. A ideia de ter o batalha ali, né? Alba, deixar os três no banco pra deixar o volante como zagueiro. É estranho. Ele confia demais no jogador. Só tinha dois no banco. O Fux tava fora. E Igor, era o Igor e o Maurício Lemos, verdade. Isso. Ele falou em o batalha jogar pra saltar às vezes e acompanhar o Matheus Pereira mais no meio, que zagueiro tem mais dificuldade em fazer isso. Ele sente... A parte tática faz sentido ter sido batalha contra o Atlético. Ou contra o Cruzeiro, perdão. Mas eu acho que ele gosta também do batalha naquela posição, cara. Senão ele teria colocado. Ah, sim, sim, sim. Ele já enxerga o batalha ali. Como o volante ali? Ou como zagueiro? Ainda mais com o nível... Não, como zagueiro. Não, falando nós com os senhores. Ainda mais com o nível que Alan Franco e Otávio vêm apresentando no Atlético, tá? Você resolve um problema. Você mantém os dois lá e recua o batalha. Você joga com os três. Com os três. Por que não? Acho que a preocupação dele maior agora chama-se Guilherme Arana. Como poupar? Do que tirar? Quem colocar? Eis a questão. E eu acho que tem mais uma. Eu acho que ele tá querendo... O que ele mais quer neste momento, o que ele tá procurando, é tornar o Atlético um time que se movimente, que consiga trocar esquema tático, que consiga trocar os jogadores trocarem de peças sem ele ter que fazer alguma alteração. Então eu acho que ele tá procurando isso muito e um desses pontos aí é o batalha. De transformar o batalha de volante pra zagueiro. Porque se ele precisar fazer alguma, mexer alguma peça, ele não vai alterar o esquema tático pra isso ter que mudar algum jogador. Ô Grissi, é interessante, Vini. E o Guias Penharol? De Diego Aguirre. É, do Diego Aguirre. Teve uma passagem ruim aqui no ano passado no Santos, mas teve uma passagem até razoável no Atlético. Ele competia bem, chegou até alguns momentos aí na passagem dele pelo Atlético. Eu acho que é um adversário de nível muito parecido com o Rosar. Acho que são os dois times que vão disputar essa segunda vaga numa condição de muita igualdade, embora a campanha do Penharol na temporada seja muito melhor. O Penharol tá nadando de braçada no Campeonato Uruguaio, é líder invicto, tem quatro pontos, se eu não estiver enganado, de vantagem pro segundo colocado. Vem de uma grande vitória na Libertadores diante de um time que vai ser o saco de pancada do grupo. Muito provavelmente não vai fazer nenhum ponto. No Campeonato Uruguaio o clube lidera com 25 pontos, é oito vitórias e um empate. Em nove jogos, campanha muito forte no Campeonato Uruguaio, com alguns jogadores interessantes, alguns jogadores mais experientes. Eu gosto muito do Maiada, lateral direito, passou pelo River Plate, jogador de muita força física, já jogou como zagueiro também, vem jogando como lateral lá no Penharol. O De Amouros eu acho um bom goleiro, eu acho o nome mais legal do futebol atualmente. O goleiro que era do América tá lá, mas tá contundido, o Aguerre. É o Aguerre, mas é reserva. É reserva. O Léo Fernandes que passou pelo Fluminense, meia que tem sido elogiado. O Camisa 10, que é o segundo volante, que é experiente. Agora me faltou o nome aqui, Gaston... Ramírez, Fernandes, Garcia... Gaston Ramírez. Gaston Ramírez, que é o Camisa 10, que é o segundo volante. É muito importante ali na construção, jogador com atleta precisa ter atenção. Normalmente as bolas passam muito por ele. Mas é um time de... A exemplo do que eu falei aqui do Rosário na semana passada, um time de muito embate físico, de não ficar muito com a bola, muita disputa de primeira e segunda bola. É o que promete aí o Peharol pra esse jogo. Deve jogar fechadinho pra tentar contra-atacar o Atlético. Não acredito muito em outro cenário hoje. Eu acho que vai ser um jogo muito parecido com o do Rosário. Muito parecido. Um jogo de paciência, um jogo de ter calma com a bola, de entender que talvez você não consiga resolver tão rápido esse jogo. Mas ainda assim, obviamente, o Atlético favorito. favorito pra vencer o jogo e encaminhar a classificação, né? Acho que uma vitória hoje deixa o Atlético com a classificação muito bem encaminhada. Lembrando que depois são duas partidas fora e uma dentro. É, mas aí o último jogo dentro de casa... É contra o... É pra fazer saldo histórico, tá? Será? E você...